Eu vou direto com ele, Fred Silveira, que está acompanhando desde o início da tarde esse caso do homicídio no supermercado lá na Cidade Livre, em Aparecida. Fred Silveira, todas as informações, o programa é teu. Boa noite, Branquinho, boa noite para você que nos acompanha. Pois é, nós estamos aqui no Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia, onde o corpo do empresário Paulo Henrique Júnior foi trazido logo depois que o Instituto Médico Legal foi até o local onde o crime aconteceu, lá na Cidade Livre, no estabelecimento desse empresário, antes das 11 horas da manhã. Agora há pouco eu conversei com a família, o pai está por aqui, bastante abalado, está ali dentro do carro descansando um pouco, conversei bastante com ele. Ele me contou que o Paulo Henrique Júnior, o filho dele, tinha 38 anos, tinha adquirido, ele abriu esse supermercado há mais ou menos 4 meses, né? Para ganhar o dinheiro dele com a família, casado, pai de um filho que recentemente fez 4 anos de idade, filho esse, Branquinho, que ainda nem sabe o que aconteceu com o pai porque ele está para a creche. Ele só vai voltar da creche agora no final do dia que a mãe vai buscar. O próprio pai conversou comigo agora há pouco, disse que a família não consegue entender o que aconteceu porque o filho era um homem trabalhador que não tinha, segundo informações dele, nenhuma rixa com ninguém e a família disse que não tem, por enquanto, nenhuma linha que leve a esse criminoso. O pai também confirmou a versão que nós ouvimos lá do local, de que ontem um homem esteve lá no supermercado, ele perguntou no balcão quem era o Paulo, dono do supermercado, e o Paulo se identificou, sou eu, e aí ele desconversou, ele estava com a máscara e com o óculos espelhado e acabou indo embora. Hoje esse homem voltou por volta das 10 horas da manhã, 10 e pouco, ele acabou por volta de 10 e 10, segundo o pai, atirando 3 vezes contra o Paulo, que foi socorrido, levado para um hospital, mas morreu infelizmente no caminho do hospital. 38 anos, um empresário querido lá na região, a família está aqui aguardando a liberação desse corpo, o corpo que passa inicialmente muito natural pelos exames, né? O pai conversou agora há pouco que todas as documentações já foram trazidas aqui para o IML e eles estão esperando para que esse corpo seja liberado, para que o velório então se inicie. Daqui a pouquinho, Branquinho, nós vamos voltar daqui conversando com esse pai. A gente até conversou com ele agora, ele está no carro descansando um pouco, pediu um pouquinho de paciência para a gente, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar ao vivo aqui do IML de Aparecida para conversar com essa família. Branquinho? Claro, Fred, toda a paciência do mundo e também o nosso abraço, leve ele aí, nossas condolências de toda a equipe aqui do Cidade Alerta, num momento tão difícil, um rapaz tão jovem aí, empreendendo, buscando aí a vida aí, buscando melhorar de vida, infelizmente isso aconteceu. Mas você trouxe uma situação muito importante, né? Uma evidência muito séria aí que eu tenho certeza que a polícia já está levando ela em conta e pode ser que a polícia até tenha já, né? Eu ouvi que parece que a polícia já tem um alvo aí e está tentando capturar. Então, esse homem, que provavelmente, pelo jeito, né? O Paulo Henrique não conhecia, chega lá no mercado ontem, pergunta quem é, já foi de uma forma ali, o uso de máscara para justificar, esconder a cara, né? Com óculos, pergunta quem que ele é, quando ele identifica o alvo e aí no outro dia, no caso hoje, ele volta lá e comete esse crime bárbaro. E da forma que já tinha sido dita, né? Três tiros foram destinados a ele, né? Mas nada foi roubado, não foi nenhuma tentativa de mascarar ali como se fosse um latrocínio. Da parte da polícia, Fred, você tem alguma pista aí, alguma informação em off que a gente tem? Olha, Branquinho, nós estivemos lá agora à tarde, eu e o Jota Júnior. O que nós observamos lá no Cidade Livre, só para você ter noção, esse supermercado fica na Transbrasiliana, é uma região mais afastada, bem no finalzinho já do bairro. Lá no local, nós notamos a presença de muitos P2, são os policiais da inteligência, eles estavam circulando nas redondezas, até porque o próprio supermercado, ele tem câmeras que registraram ontem a presença desse criminoso e hoje também a presença, o momento em que ele chega. Com essas imagens, a polícia trabalha nesse instante para tentar localizar outras imagens para definir para que lado esse criminoso fugiu, porque ele saiu do estabelecimento a pé. Então a polícia acredita que uma outra pessoa, uma terceira pessoa, estava também, uma segunda pessoa, perdão, estava esperando esse criminoso em alguma esquina. Então o trabalho está sendo feito nesse momento, a polícia naturalmente fala muito pouco, só que a gente sabe que todos esses materiais, esses vestígios, eles são colhidos para que possa se montar esse grande quebra-cabeça e conseguir prender esse assassino. Branquinho. Fred, a qualquer nova informação, você me chama que a gente faz um link direto aí contigo. Muito obrigado, meu amigo. É, olha que história, hein, gente. O rapaz tentando a vida lá e está muito, muito claro que é uma questão de execução. Agora a polícia tem que identificar o autor, né, pode ser a mando de alguém e claro, logo depois disso, a motivação. Nesse momento, polícia civil e polícia militar atuando em conjunto na região metropolitana de Goiânia, saindo ali da Cidade Livre em Aparecida para tentar identificar quem matou este comerciante lá na CL.